Oi galera, aqui está no YouTube, aqui quem fala é o Nicholas, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje a gente está aqui para jogar um jogo de Friday Night Funk que eu achei andando por aí. Ele permite você jogar vários modos do Friday Night Funk original. E também tem aqui o modo versus, onde você pode ter batalhas online com pessoas. Então vamos aqui, ó, fazer uma batalha online. Ó, não está o volume, né? Ele está aumentando. Então eu vou parar de falar aí quando a gente estiver jogando, tá? Modo para a dificuldade normal, tá bom, bora. 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 4, 2, 1, go! Eu falei mal, esse negócio apareceu da hora Eu falei mal, esse negócio apareceu Nossa, perdi por 300 pontos Comercial Pronto, gente, acabou o comercial E a minha derrota Porque agora eu vou vencer Guardem minhas palavras Até o final desse vídeo Eu vou vencer uma vez Ai, gente Deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Para não perder nenhum vídeo Bora continuar 3, 2, 1, go Eita Eita Tchau, tchau. 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 E o cara que eu vou lutar tem um boy fã de polícia. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora a comercial do McDonald's. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eita. 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 Se ganhar, inclusive naquela parte rápida Mas não rolou, gente Comercial Mas, gente, muito obrigado Por ter assistido o vídeo Deixa um like, se inscreve no canal E falou, gente